Voz Mulher, já já o culto vai começar e nós convidamos você e quem mais você queira e possa convidar. Então pega o seu telefone, liga para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de ânimo, uma mulher, um homem também, qualquer pessoa. Esse é o momento de nós entrarmos juntos na presença daquele que pode todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Jeová Gerê, aquele que supre todas as nossas necessidades. É de acordo com a riqueza e glória dele que ele supre, aliás, as nossas necessidades. Isso é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar ou precisar. Nesse momento também, lembrar, é verdade, o mês de aniversário da Boas Novas já passou, mas esse é o ano da Boas Novas. Esse é o ano de crescimento, esse é o ano dos desafios. E nós precisamos levantar, neste ano, um exército de 30 mil pessoas que sejam semeadores da Boas Novas. 30 mil pessoas, cada uma, semeando um real por dia, 30 reais por mês. Esse é o tamanho do nosso desafio. Muito obrigada. Se você já é um semeador ou uma semeadora, se você ainda não é, considere, ore a respeito. Deixe que o Senhor fale ao seu coração e faça aquilo que você puder, aquilo que Ele colocar no seu coração. E juntos nós sabemos que a obra dEle na área de comunicação, esse projeto missionário, será feito, será garantido. Hoje eu tenho duas amigas aqui. Uma, aliás, eu conheço delas, na verdade tem uma delas que é bem próxima a mim mesmo. Eu conheço ela já há alguns anos, mas eu já conheço também a Andréa Fontes há alguns anos, Luana Vasconcelos Câmara. Bem-vindas, meninas. Vamos tê-las aqui. Amém. Um prazer todo meu, uma alegria em estar ao lado de mulheres corajosas, mulheres de fé, mulheres abençoadas como a nossa querida Rebeca, Luana. E para mim é sempre uma alegria em estar participando deste programa. Tá certo, bem que já que a gente começou contigo, Andréa, eu sei que em termos assim de ministério mesmo, provavelmente você bate nós duas, em termos de tempo. Não, porque eu sei que eu sou mais velha que você, mas você começou a cantar muito nova. Muito nova. Como é que é isso? Hoje você vê e de alguma forma os seus filhos estão seguindo os seus passos, né? É verdade. Eu comecei muito cedo, com nove anos de idade, eu gravei o meu primeiro trabalho, na época um compacto, aquele disquinho pequenininho, que hoje a geração de hoje nem conhece, nem sabe. Sabe nem o que que é. É a bolachinha, tinha o bolachão e a bolachinha. Com quatro músicas, tinha cantores que gravavam com duas músicas, mas eu gravei com quatro. Foi quando deu o início do meu ministério. E hoje já são já 23 trabalhos. Estou lançando agora, para este mês de abril, o meu mais novo CD, que já definimos já o título do Outro Lado. Está muito bonito, sou suspeita em falar. Já está gravando? Já terminei? Já terminei? Já estou, já estou aguardando já o lançamento que já está previsto para este mês de abril. E os filhos também lançando. Vai ter que voltar aqui então em abril para poder já estar lançado. Com certeza, de primeira mão, vou estar aqui lançando este CD, que está comemorando meus 30 anos de ministério. Debaixo da graça e da misericórdia de Deus, que eu posso dizer que até aqui... Eu sou bem mais velha do que ela mesmo, porque eu já estou mais de 30 anos de ministério. Eu não comecei com 9 anos não, mas olha a diferença de idade. Mas, Rebeca, os filhos estão seguindo a carreira, né? Que coisa gostosa. Os meus filhos vêm com nome assim, André e João Fontes. É uma dupla, não é uma dupla sertaneja, mas é uma dupla que canta músicas estilo assim, adoração, pop rock. É uma dupla que canta músicas assim, para a juventude, mas que está abrangendo todo o público. E eu fico feliz de ver meus filhos seguindo carreira para o ministério. É uma vitória, não é assim? É uma coroa, um presente, um prêmio. Eu acho assim que... A minha mãe dizia assim, minha filha, a minha oração é que vocês sirvam a Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida. Contanto que vocês sirvam a Deus. Ela nunca pressionou que a gente tivesse que estar no ministério. No entanto, todos estamos. Mas assim, então para ela foi um presente maior, porque além da gente servir a Deus, a gente está na obra de Deus. Luana, que alegria. A Luana, aliás, é uma das co-apresentadoras do Voz Mulher, mas hoje ela está aqui para trazer a palavra do Senhor. Muito feliz. Saindo de um momento aí, saindo de um momento, assim, de intensa atividade de mulheres na igreja, mas já preparando o outro para o segundo semestre, né, Luana? Bem-vinda. Obrigada, maravilhoso estar aqui. Fico muito feliz, porque Deus tem colocado os desafios das nossas vidas. E nós estamos diante da igreja de São José dos Campos, em São Paulo, com o pastor Filipe Câmara. E tem sido uma bênção. Eu não apresentei, Deus tem folgada. Nós acabamos de sair de uma convenção. Então foi um desafio maravilhoso. Tudo contribuía para que aquilo não acontecesse, mas era a vontade de Deus, creio que tudo acontecesse da maneira mais perfeita. Surpreendeu a todos, as mulheres que estiveram lá. Bateu um recorde de atendimento mesmo, de pessoas presentes. Isso, foi muito bom. Foi uma convenção estadual da Seader, né, que foi realizada em São José dos Campos, em São Paulo. E lá foi tudo bem, tudo tranquilo. As mulheres também ali receberam, fizeram parte. E tinham ali mais de 100 mulheres que vieram de fora, né, para São José dos Campos, nós recebemos elas. Então foi preparada toda uma estrutura. E eu parabenizo os membros da igreja, porque eles não pouparam esforço, estavam ali na frente, trabalhando e felizes. Muito orgulhoso daquele momento. E agora partindo para novos projetos, correria. A gente estava falando dos filhos da Andrea. Como é que é isso, Lu? Você está com a Sara, a Sara a gente já está, minha neta, tá? Já está com um ano e um mês. Então você já está de volta a pleno as suas atividades. É um desafio, né? É. No início, porque geralmente pesa mais para a mulher, então o homem não percebe muito que houve uma mudança. Então às vezes o Felipe me cobrava demais. Aí a gente falava assim, não, não, você tem que ir para a igreja, você tem que estar ali. Olha como está o ministério, precisa de você. E eu queria também estar na frente, queria estar ajudando, contribuindo, servindo ao Senhor. Mas era um momento que eu precisava me retirar. E ansiosa para voltar. No momento certo eu voltei. Ela já está indo no bracinho de todo mundo, já fica mais livre, já está comendo, já está mais livre de mim. E aí a gente vai sair... Filho do pastor, dão muito legal, ele dá-se o braço, ele já vê se viu, me perdoa. É, a gente vive mais à noite, então, ainda bem que ela dorme bem o dia, conseguir se adaptar na nossa rotina e está dando tudo certo. Está dando certo. A gente vive no instante a importância de ter, de não se deixar pressionar. E é bom você ter até compartilhado isso, porque é um drama que todas as pessoas estão impactadas, principalmente com a chegada de um bebê, por todos os motivos que a gente sabe, pela concepção, porque a mulher tem, porque ela quer amamento e cuida, realmente muda mais a rotina da mulher. Então, com essa mudança, a gente ainda tendo que, às vezes, recuar, se afastar um pouquinho mais das atividades ministeriais, de modo que, às vezes, até incomoda um pouco o esposo da gente. E a gente tem que ter muito jogo de cintura, sabedoria, para lidar com cada mudança, com cada situação. Porque, senão, você acaba se deprimindo, achando que você não é capaz e... Não, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter aquele sentimento de culpa. E se eu não me der 100%, será que... Mas a gente tem que administrar. Eu acho que a moderação é fundamental. Os seus filhos já cresceram mais, né? É verdade. O meu caçula está com 9 anos de idade. 9 anos. Mas, assim, de alguma forma, vão se suceder fases diferentes da vida que continuarão a demandar a atenção da mãe. Que, no caso, às vezes, é uma profissional liberal ou está no ministério com vocês duas e tem que estar lá se dividindo, né? E cuidando do marido, cuidando dos filhos e cuidando da sua própria vida, enfim. É verdade. Tem que saber, é conciliar, né? Família, ministério, não é fácil. Mas eu posso dizer que Deus tem me ajudado porque eu sou mãe de quatro filhos. Imagina, cada um com uma idade diferente, cada um com um jeitinho diferente de ser tratado. Já está com o filho casado, imagina. Já, com 9 anos, o mais velho casou. E agora, uma palavra que eu defino, essa dedicação, esse amor que a mulher tem com os filhos, com o marido, é tempo. Então, quando você se trata, assim, no relacionamento, amor, então tempo. Isso tem que se traduzir em tempo. Em tempo. E tudo que a gente coloca o coração, a gente tem que se dedicar. Sempre tem o tempo, né? Então, eu realmente, quando se fala em tempo, a gente que prega, que canta... Eu já disse, minha amiga, haja tempo. Haja tempo. Nós já vamos ter que ir para o nosso curso, mas eu não vou falar mais a respeito porque ainda não foi formalizado, tá? Mas a gente só está aguardando a grife da Andréia ser lançada para ver o seu nome. Já está quase tudo pronto, só falta registrar. Quando tem um CD para lançar, aí a grife está fechada. E a grife, e é só roupa de crente, roupa bem assim, comportada, direitinha, viu? Vocês vão gostar. E você está dando aquela coisa até de uma linha que tem a ver até com adoração, digamos assim. Você está fazendo roupas que... Porque a gente sabe que a pessoa que prega, que canta, ela tem, além de estar modesta, ela tem que estar bem pronta. Mas, às vezes, tem que ser um pouco mais comprida. Quer dizer, você está olhando para todos esses quesitos que estão pregadoras e cantoras do Brasil... Devido ao jogo de luz, às vezes você está num palco, né? Tem aquele jogo de luz, a roupa não pode ser transparente. Às vezes você tem que... A mulher que prega, que canta, gesticula, tem que ser uma roupa mais comportada, não judecote. Então, tudo isso está vindo com a minha grife. Olha aí, gostoso, né, Lelã? Gostei. E adorar, é adorar de todas as formas. Assim como a gente respeita o nosso corpo que é o templo do Espírito, você está adorando, se vestindo bem, se portando bem. Bonita. É verdade. É importante também. É bonito. Gente, nós vamos agora dar uma punição de outros campos. É isso aí. E conhecer, ver um pouquinho do que foi, na verdade, de uma forma mais específica, o que foi a atividade das mulheres lá durante a convenção estadual da SEADER, que foi em São José. Então, a gente volta com o culto. A edição de número 202 da SEADER contou com a participação de mais de mil pastores. Muitos deles vieram acompanhados pelas suas esposas. E para elas também foi preparada uma programação especial. Às vezes, a gente fica pensando, não porque está tendo a convenção da SEADER ali e as mulheres estão ali no cantinho, não. Nós estamos ali compartilhando de um momento especial. Deus está falando nos nossos corações. Durante a plenária, elas deixavam o templo e se reuniam para compartilhar experiências em um momento mais descontraído. É um momento muito abençoado, que nós mulheres nos reunimos, onde nós louvamos a apresentação da palavra. E é uma bênção a transformação de vida, pessoas saem curadas. É um encontro maravilhoso. E que as mulheres do Rio, do Brasil, se encontram aqui. E é só vitória. Enquanto eles estão lá trabalhando, nós estamos aqui clamando ao Senhor. É união, é amor. É coisa maravilhosa. Só quem participa é que sabe, porque que sente. É muito bom, é muito gostoso essa união. Esse poder de Deus na nossa vida é gostosíssimo. Eu amo. É muito legal. Mulheres se reunindo, aproveitando oportunidades em congressos, em conferências. Mas, sobretudo em convenções. Os maridos estão sempre reunidos em convenções. Então, as mulheres têm as suas atividades. E isso é um momento muito gostoso. Parabéns, portanto, a esse braço feminino da Seader, que é a Ufaderge. Que estava lá em Pez, fazendo o seu trabalho. Que sempre é muito abençoado. Muito bonito. Parabéns, amadas irmãs. E parabéns, Luana, por tudo. Vamos começar nosso culto, né, Andréia? Vamos. Pai, estamos na tua presença. Que momento, Pai, especial é esse. Que, com todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas limitações, todas as nossas debilidades, Senhor. Nós temos acesso a ti, ó Deus. Um Deus que nos ama. Um Deus que está disposto a nos perdoar, nos curar. Então, nós entramos, Pai, na tua presença, te adorando, Senhor. Reconhecendo que tu és Deus. Reconhecendo que precisamos de ti, Senhor. E em nome de Jesus, o teu filho, nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Move em nossas vidas. Fala também através de nós, Senhor. Toca nesse momento essa mulher que está deprimida, que está enferma. Essa mulher, Pai, que carrega um fardo de culpa tão pesado, que ela mal consegue se levantar, Senhor. Salve essa mulher. Liberta essa mulher. Tire esse fardo. O teu fardo é leve, é suave. Diz a tua palavra, Senhor. Ô, Pai, manifesta o teu amor e a tua graça, tua glória. Através, Senhor, deste programa, deste culto que vamos fazer a ti. Nós te pedimos, suplicamos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Eu amo esse hino. Cristo Jesus é fio. É o número oito da nossa harpa cristã, gente. Ele só. A letra vai estar aparecendo na sua tela. E você pode cantar junto com a Andréia. Tem algum motivo especial que você gosta desse hino, Andréia? Bom, eu gosto de todos os hinos da harpa. Esse louvor, ele fala que o Senhor Jesus, mesmo que passemos por lutas, Ele é fiel, Ele sempre está conosco, nos garantindo a vitória. Cante com a gente. Cristo Jesus é fiel, amigo. Ele só, Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Não há amigo, mas nobre, digno. Não, não há. Não, não há. Nem mais humilde, mas benigno. Não, não há. Não, não há. É nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Ao pecador perdoar a nela. Ele só, Ele só. E pelo seu santo sempre vela. Ele só, Ele só. É nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Deus em seu filho, Deus em seu filho se há comprazido. Ele só, Ele só. Ele só, Ele só. Ele só, Ele só. Mas sua glória me há repartido. Ele só, Ele só. É nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele só, Ele só. Ele só. Ele só, Ele só. Ele só. Ele só. Ele só. Tu nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Ô, Glória! Aleluia! Interessante que essa música, ela parece assim um tanto exclusiva. Ah, só Ele! Gente, tem muita coisa que só Ele. Só Ele. E a gente às vezes sabe, Andréia, bate em portas, porque a pessoa fala, olha, se é paz que você precisa, ah, se é esse problema que você precisa ver, ah, vai ali, que a pessoa vai fazer isso, ou vai fazer um trabalho, mas na verdade, há coisas, há uma perdão, paz, cura, é Ele só. Só, exclusivamente Ele, Jesus. Só Ele que pode. Você pode até encontrar um paliativo, mas uma solução definitiva, paz verdadeira, perdão dos pecados, cura, restauração para a sua vida, Ele só. Fica aqui, já já, você vai cantar de novo, continuar nos abençoando. Nós temos, como sempre, participações do nosso programa e é sempre uma alegria. O nosso Twitter está aí à sua disposição. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que você pode seguir a gente no Twitter, inclusive, www.twitter.com, né? E o nosso endereço específico é o Rede Boas Novas, tudo emendadinho. Então, siga a gente no Twitter, porque através do Twitter, você pode mandar para a gente o seu pedido de oração. Ou você pode mandar o seu e-mail para o vozemulher, arroba boasnovas.tv. Muito fácil. O telefone de contato está aí também, que é o do nosso call center, código 2121126300. Você pode ligar com o seu pedido de oração, falando do seu evento, você pode, inclusive, enviar DVD, imagens do seu evento, colocar no YouTube, mandar o link para a gente, como for melhor para você. Vai ser uma alegria ter a sua participação. Olha só, a paz do Senhor Jesus para vocês do Voz Mulher e para todos da Boas Novas. Gostaria de agradecer pelos cultos que assisto toda quinta pela televisão. Já fui até sorteada com CDs abençoados. Que legal! São palavras sábias que, às vezes, parece que as pastoras conhecem a gente. Na verdade, sabe, a gente não conhece, não. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que a gente convidou para estar aqui com a gente, esse conhece você. Então, ele fala diretamente ao seu coração. Que Deus continue abençoando este programa e todos os demais programas da Boas Novas. Orem por mim, meu marido se chama Cláudia, os meus filhos Igor e Natasha, pois precisamos muito de suas orações. Um grande abraço de uma semeadora. Gente, que legal! A mulher está com tudo! O nome dela é Cláudia Tiengo, ela é de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. Cláudia, um beijo carinhoso para você. Deus te abençoe. Coisa boa ter a sua participação. Outra forma, aliás, que você pode mandar também o seu pedido de oração para a gente, que hoje todo mundo tem, é o Facebook. Então, facebook.com, né, também, tudo emendadinho, Rede Boas Novas. Rede Boas Novas é o nosso endereço, tanto no Facebook, quanto no Twitter. São todas redes sociais que as pessoas usam tanto e que você também pode usar para se comunicar com a gente aqui no Voz Mulher. Olha só, Cláudia, se puder, me chame um dia para assistir uma gravação. Prometo ficar quietinha. Bem-vinda, Cláudia. Ainda mais que você mora aqui no Rio. O programa Voz, ele é sempre gravado no final da manhã, onze, meio-dia, nesse horário, nas sextas-feiras. Então, se você puder estar aqui com a gente, faça contato, no entanto, anterior, agendando, marcando, tá certo? Para a gente confirmar com você. A paz do Senhor Jesus, peço que orem pela libertação da minha mãe, Rose. Depois que meu pai a deixou e foi embora com outra, ela se desviou dos caminhos de Cristo. Isso já faz 20 anos. Por favor, me ajudem, pois não mais suporto vê-la nesse mundo. Quem pede oração é a filha, obviamente, ela se chama Rísia. Vamos orar, então, pela Rose, para que o Senhor realmente restaure a vida dela em todos os sentidos. No sentido espiritual e também nessas outras áreas, onde a gente vê, realmente, que ela está sofrendo e está distante, portanto, do Senhor. Quero que vocês orem por minha amiga, que está com câncer. Sei que o nosso Deus pode tudo. Quem pede oração é a Sueli Alves. Olá, gostaria de pedir oração a vocês. Mais uma vez, alguns meses atrás, eu estive pedindo, mas ainda estou enfrentando muitas lutas e problemas. Meu marido saiu de casa há um ano e está morando com outra. Temos um filho de um ano e oito meses e moro com os meus pais. Meu marido me deixou de repente. Não teve briga nem traição, mas ele aparenta tristeza no olhar. Parece estar infeliz e com problemas financeiros. E sempre tem me procurado. Desde então, peço a ele, a Deus, que restaure o meu casamento. Mas tem horas que sinto medo, pois não está sendo, está sendo, melhor dizendo, difícil esperar. Estou sofrendo muito com a separação. Me ajuda em oração para que meu marido seja liberto e que o amor dele por mim volte. Para que minha família possa ser, se unir novamente e que possamos criar o nosso filho juntos. Sem jamais nos afastar de Deus, que é o principal dentro de uma relação. E hoje, eu sei, eu entendo isso. Obrigada. Quem pede oração é a Ana Paula. É um pedido longo, mas eu fiz questão de lê-lo, porque ele retrata, Andréia, aquilo que está acontecendo com tantas pessoas. Pessoas que estão vivenciando uma separação, ou às vezes por questão de relacionamento mesmo, ou não, como foi o caso dela. Houve um envolvimento, alguma coisa aconteceu, que fez com que essa pessoa saísse de casa. Mas nós cremos, como aquela irmã disse, no caso da amiga dela que está com câncer, nós cremos num Deus, que é o Deus do impossível, o Deus que cura o câncer, o Deus que restaura casamentos. E uma das coisas difíceis desse processo, às vezes, é a espera, é porque demora. Não deixa que a sua fé esmoreça. Senhor, nesse momento, nós estamos na Tua presença. Nós apresentamos a Ti cada pedido de oração. Esses que estão aqui, os que não puderam ser lidos, aqueles que ainda estão chegando, esse que ainda virá, Senhor, porque essa mulher está com essa carga, é muito pesada para ela levar sozinha. E Tu tens providenciado, Senhor, a boas novas, o vós-mulher, esse momento que podemos estar juntas, chorando umas com as outras, celebrando, rindo, carregando, Senhor, os fados, umas com as outras, Senhor. Nesse momento, eu sei que mulheres de Deus, que quem sabe estão melhor, estão passando, já venceram até uma luta semelhante, se levantam comigo agora na Tua presença. Nós nos posicionamos, Senhor, diante do Teu trono, Senhor, intercedendo por essas que estão, nesse momento, no vale, estão no deserto. Tem misericórdia da Rose, que está afastada de Ti, Senhor. Tem misericórdia de todos aqueles que, nesse momento, Pai, estão afastados dos Teus caminhos, desviados. Toca agora no coração dessa pessoa que me assiste, que está nessa condição. Traz de volta para casa, Senhor. Tem misericórdia dos lares, que estão desfeitos da graça, que a fé nos moreça, que o ânimo não cesse, Senhor, mas que a Tua graça, a Tua força esteja sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam vencer, Senhor, para que elas possam ter o amor restaurado, a família, criar os filhos. Olha para essa mulher que está com câncer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, unidos, Pai, nós repreendemos a enfermidade, essa enfermidade na vida dessa mulher e daqueles que, nesse momento, estão enfermos. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Pai, nós abrimos agora o nosso coração. Fala conosco, Pai. Usa Andréia Fontes. Usa Luana, Pai. Câmara que vai estar já já trazendo a Tua palavra, Senhor. Fala, transforma, toca as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Certa vez, um homem cego e abandonado em Jericó, cabe baixo abatido quando escutou alguém gritar Lá vem ele. Lá vem ele. E do lado de fora da cidade as leprosos tentam entrar De repente, alguém passa e eles ouvem comentar Lá vem ele. Lá vem ele. Em Cafarnaum, um paralítico ouviu falar Até pra sogra de Pedro Alguém correu, foi avisar Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Cazendo a cura, quebrando as correntes, trazendo a libertação. Lá vem ele. Rompendo barreiras, ministrando a todos a sua função. Lá vem ele. Guerreando, só pra te fazer vencer. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Cortando os laços, dar andas feridas, resistem o teu coração. Lá vem ele. Na frente, servindo de escudo, colocando uralhas ao chão. Lá vem ele. Então clame, comece a gritar. Lá vem ele. Até Jairo, com sua filha morta, também pôde escutar. Isaqueu subiu na arca, só pra ver ele passar. Lá vem ele. Oh, aleluia. Lá vem ele. Lá vem ele. Beijo, marco e maria, que nem esperanças tinham mais. Pois seu irmão já estava morto, pois alguém foi avisar. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. O homem com a mão errada, esperava ele passar. E uma mulher empurra a multidão apenas pra tocar nas vestes dele. Aleluia. Lá vem ele. Lá vem ele. Trazendo a cura, quebrando as correntes, trazendo a libertação. Lá vem ele. Rompendo barreiras, ministrando a dor, a sua unção. Lá vem ele. Guerreando o soltar, te fazer vencer. Lá vem ele. Lá vem ele. Cortando os laços, farando as feridas que existem no seu coração. Lá vem ele. Na frente, servindo de escudo, coração, muralhas ao chão. Lá vem ele. Então clame, comece a gritar. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. vale a suja. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Jesus, quando ele entra nas nossas vidas, ele vem com libertação, ele vem com unção. A unção é o que nos capacita. A unção é a força dele nas nossas vidas. É o sobrenatural. E é nesse nível que eu quero andar. E eu creio também que você queira andar. Vamos orar então para começar esse momento. Eu creio que Deus vai colocar uma semente no teu coração e vai provocar a vida. É o tema da minha pregação de hoje. É mudança. Gera vida. Gera vida em nós. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada por essa oportunidade que estou aqui na tua presença e me usa, Senhor. Eu sou, Senhor não sou nada, mas eu sou um canal nesta noite para falar com a minha amada irmã, com esta família, com esta pessoa que está em casa, Senhor, nos assistindo. Vem, Senhor, fazer a diferença. Vem ser, Senhor, a força e que ela possa se sustentar em fé para crer que o Senhor a capacitará a muito mais, a romper e a ser livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quando a gente fala em mudança, muitas vezes a gente pensa em algo muito difícil. Mas se você parar para pensar, não é tão difícil assim. Mudança é algo natural, é algo que Deus fez em nós. Desde pequenos, desde quando fomos gerados no útero da nossa mãe, nós estamos encarando mudança nas nossas vidas. sempre. E sempre vai ser assim. Então depende da forma como a gente vê. Mas é muito natural e muito comum hoje em dia a gente ver pessoas dizerem assim. Não, eu sou desse jeito. É o meu temperamento. Nada vai mudar. Eu sou assim. E muitas vezes isso não é bem aí. Temperamento existe. Tem pessoas realmente que são muito calmas e é natural delas. Mas só que nós podemos buscar mudança. Podemos ser edificadas e ser transformadas. Como? Em Deus. Sinceramente, eu digo para você que sem Deus é bem difícil. E às vezes, realmente, essa barreira a gente não rompe. Mas com o Senhor, o Senhor Jesus que morreu na cruz para me salvar, para te salvar, Ele vai sim te ajudar com a sua unção, com o seu poder e você vai romper, você vai vencer. Quando eu estava pensando sobre mudança, Deus colocou no meu coração, não anda, você vê como é uma lagarta? Na verdade, a lagarta, ela, primeiramente, ela é só um, 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 é bem pequenininha, é muito menor. Ela vira uma lagarta. E a lagarta, quando você vê, ela tem de vários tipos, né? Tem de várias cores, ela pode ser colorida, a lagarta, ela pode ser só, uma verdinha, ela pode ser peluda, ela pode ser lisa. A lagarta, é interessante, a lagarta, que ela tem a sua aparência, mas ela também, para ela crescer, ela precisa o quê? Se alimentar. Então, o que ela se alimenta? Eu estava pesquisando e ela se alimenta de folhas. E você pode até fazer isso na sua casa. Eu vi na internet, gente, hoje em dia, encontra de tudo. E eu vi que na internet, você pode, se você encontrar uma lagarta, você pode levar ela para a sua casa. Mas só que tem um detalhe, você precisa, quando você encontra essa lagarta, encontrar exatamente onde ela estava, porque você precisa dali tirar o que ela vai se alimentar. E ela não se alimenta de qualquer coisa, ela se alimenta daquela árvore, onde ela estava. Então, você precisa tirar daquela árvore uma quantidade boa de folhas e guardar. Dá ela e guardar na geladeira, que aí você vai conseguir conservar. Então, você pode colocar aquela lagarta num pote, uma vasilha de vidro, numa garrafa pet, tampar aquela garrafa com um velcro, e ali ela vai conseguir se manter. Você também tem um outro segredo, você precisa tirar a terra úmida daquela região que ela estava e colocar ali um tronco de madeira, porque ela precisa encontrar um lugar para se firmar. E outras, que também, elas se submetem à areia na terra. Então, tem esse segredinho da lagarta. mas o que acontece? Ela começa a comer, 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 e você precisa, então, trocar aquelas folhas, fazer aquela manutenção, limpar as suas fezes. E assim é a nossa vida. E ela vai crescendo, vai crescendo, às vezes ela até descama, porque troca de pele, porque ela mudou de tamanho, então ela precisa crescer. Então, tem um tempo para tudo isso acontecer. E aí, depois de um tempo, quando você vê aquela lagarta que comia tanto, que se movimentava tanto, começa a ficar quietinha, paradinha. E você pensa assim, ué, mas será que ela morreu? Não, ela não morreu. É porque essa lagarta, ela só está passando por uma fase da sua vida. Então, ela fica quietinha e vira um casulo. E esse casulo ali, você não vê, mas está acontecendo muita coisa dentro, porque ela está se transformando. Ela está se transformando de lagarta a uma linda borboleta. Mas ninguém vê. Ela fica ali, parece que está morta. E depois, então, ela libera hormônios e aquele casulo começa a se romper. Então, aparecem as asas, aparece aquela borboleta linda, mas ainda está úmida, ainda está um pouquinho engilhada e ainda está presa àquele casulo. E aí, mais tarde, ela vai se soltar e vai estar pronta para o seu primeiro voo. Eu quero fazer um paralelo com a vida da gente. Nós somos assim. Mas, primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou então guardasse esses versículos no seu coração e depois meditasse. Tá bom? Eu separei aqui, Deus colocou no meu coração um versículo, alguns versículos chaves e encontra-se em 1 Pedro, no Novo Testamento, no capítulo 3 e o versículo é de 3 a 5. E diz assim a palavra do Senhor. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupa fina. Pelo contrário, esteja no ser interior que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor a Deus. pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam a sua esperança em Deus. Interessante, né? Interessante o que Deus está falando para a gente. Quando a gente fala em lagarta e depois ela vira borboleta, a gente está falando também em beleza. mas às vezes quando a gente pensa em beleza a gente pensa logo como mulher nós que somos vaidosas na beleza externa. Mas eu quero hoje ressaltar querida como está a tua beleza interna? Olha só eu queria que Deus hoje esta noite vai gerar mudança na tua vida em nome de Jesus. Mas para isso você precisa ser assim como essa pequena lagarta buscar mudança. Hoje a gente tem com a revolução feminina e tudo mais muitas inspirações e muitos chamados para a mulher ir fazer. mas será que é essa a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus que nós nos mantenhamos tão ocupadas correndo atrás de tantas coisas? Será que nós não estamos perdendo algumas coisas que seja da vontade de Deus? Do propósito do Senhor para a sua vida? Então eu acho eu creio que é tempo da gente resgatar da gente buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então o mundo ele te colocou um padrão mas será que esse é o padrão de Deus? É o padrão que o Senhor quer que você viva? Por isso muitas vezes sim nós temos que mudar. Há dez anos eu aceitei Jesus. Foi em novembro dia 11 de novembro de 2001 dez anos atrás e quando eu aceitei Jesus eu tive que mudar radicalmente eu fui de uma lagarta para uma borboleta mas para a gente mudar nós precisamos estar dispostos e como eu falei no início é algo natural não põe em empecilho é algo natural assim como foi na borboleta é hora de você se aprofundar mais em Deus buscar mais o Senhor anseio estar na presença do Senhor qual é o teu alimento? o alimento da lagarta era a folha mas o seu onde você tem buscado o seu alimento? na mídia? na novela? você quando está doente você corre para o remédio? ou você tem se baseado numa mulher ou num padrão de mulher do mundo que seja o teu alimento a palavra do Senhor que seja o teu alimento estar na presença dele estar no altar buscando o Senhor em todo o tempo fora de perder tempo demais querendo ser igual a outra veja o potencial que Deus tem na tua vida Deus está trabalhando Deus está movendo céu terra mar seus anjos e está gerando em você uma mudança e quando você menos espera as pessoas que estão ao teu redor começam a perceber nossa mas como você está diferente o seu olhar o seu sorriso a forma como você tem visto as coisas com mais esperança com mais fé com mais força tem encarado as coisas com mais naturalidade tem vencido e rompido é isso que Deus quer pra tua vida as vezes a gente não percebe que a gente está mudando mas nós estamos mudando Deus está transformando as pessoas ao nosso redor começam a perceber que está algo acontecendo na nossa vida está fazendo a diferença e sabe o que acontece? você começa a romper assim como a lagarta estica azul a romper com o medo a romper com os preconceitos a romper com os paradigmas que te disseram que te forjaram e você começa a viver uma nova vida a viver uma nova história então quando você reagir as vezes com o seu esposo de uma maneira mais ríspida você já começa a ficar não tenho que ser prudente que venha o domínio próprio do Espírito Santo que eu não haja rispidamente com o meu esposo não dê uma resposta a ele não machuque as vezes você com esse ar muito autoritário tem invadido o espaço do seu esposo tem o afastado tem até muitas vezes o humilhado e isso não é a vontade do Senhor essa não é a vontade do Senhor a vontade do Senhor é que você seja ajudadora que você apoie que você abençoe mas aí você vai aprendendo você já está se segurando você não é mais a mesma você está rompendo com essas dificuldades você está mudando e sabe pra quê? pra você virar uma linda borboleta aí quando você vê você já mudou você não é mais a mesma eu não sou mais a mesma de 10 anos atrás Deus mudou o meu caráter aí você fala assim mas Luana eu não consigo eu não sou capaz querida o Espírito Santo de Deus te capacita imediatamente quando eu setei o Senhor Jesus no meu coração ninguém precisou dizer nada pra mim o meu interior já era diferente no outro dia no outro dia quando eu acordei eu já não agia como eu agia eu já não falava como eu falava não saia mais nenhuma palavra torpe da minha boca ninguém me contou que eu não devia o Espírito Santo querido te capacita ele te dá discernimento ele está morando no teu coração no teu interior e se ainda não está abre os teus braços e clame pelo seu Espírito Santo Espírito Santo de Deus fazer morada na tua vida porque vai fazer toda a diferença assim como fez em mim eu não estou falando da boca pra fora mas isso é algo que você vai constantemente lutar todos os dias da sua vida todos os dias nós vamos mudar todos os dias nós temos que nos dedicar ainda mais a palavra do Senhor todos os dias nós temos que orar ainda mais todos os dias nós temos que amar ainda mais nossa esposa nossa família aqueles que nos rodeiam e ser referencial ser exemplo do Senhor Jesus para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas amém? tenho algumas perguntas para fazer para você e eu quero que você no seu íntimo você com Deus responda a isso e assim eu termino a palavra de hoje como eu iniciei qual é o teu alimento? onde você tem buscado as tuas necessidades? o que te dá alegria? gastar? consumir? remédios demais? isolamento? solidão? não, não consigo? ou é a palavra do Senhor? ou é a igreja? ou é a presença do Senhor? ou é o altar? é se ajoelhar? clamar o nome do Senhor? sem vergonha? querida eu e você somos estamos expostos a tantas coisas somos pecadores somos pecadores temos defeitos sofremos com a carne que muitas vezes nos puxa para um outro lado mas o melhor querido é ser humilde e reconhecer que precisa mudar outra pergunta como você tem vivido? seguindo o seu próprio nariz a sua própria vontade? ou você tem buscado a vontade de Deus na sua vida? o ministério do seu esposo você tem acompanhado ou você tem dito não, é assim que eu quero viver? querida, Deus te deu um esposo honre Ele esteja com Ele abdique um pouco mais Deus vai te abençoar você tem se submetido a palavra do Senhor? tem ouvido o que Deus tem para você? o chamado de Deus para a mulher? para a esposa? para a filha? para a nora? para a mãe? que você é? qual a intenção? ou a atenção desculpa que você tem chamado para você? é no seu vértice? é no seu corpo? o que você tem mostrado? o que você tem passado para as pessoas que te rodeiam? como é que elas te veem? com respeito? você tem passado santidade, pureza àqueles que te rodeiam? ou não? você tem sido superficial artificial? o Senhor tem mudança para ti ele quer te mudar como é que a sua beleza tem influenciado os outros? você tem sido compassiva? tem sido benção? como as pessoas te conhecem? qual é a tua fama? Deus quer que você seja ajudadora ele quer que você seja decente respeitável tema ao Senhor seja sábia no falar seja confiável nossa como deve ser feliz um homem como é feliz um homem que tem uma esposa confiável ele não duvida nenhum momento dela ele confia descansa e nesse lar tem paz amém? você quer que seu esposo seja confiável? seja confiável você quer abençoar seu casamento? abençoe primeiro tome um passo o primeiro passo compra com seus deveres não seja preguiçosa estou falando com a mulher especificamente com a mulher busque conselho no seu esposo quem é que você tem dado mais ouvidos? e ore cada dia mais porque eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença na sua vida em nome de Jesus essa mensagem de hoje guarda o teu coração confia nele em João no capítulo 8 do versículo 36 diz assim portanto se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres ele te liberta ele vai te fazer voar e vai te fazer alcançar bênção planos sonhos sem medidas confia no Senhor Jesus em nome de Jesus não desista que a sua esperança esteja nele e mude porque mudança gera vida vida após vida em todos que nos rodeiam e principalmente em você a paz do Senhor Jesus por que demoras tanto por que demoras tanto por que demoras tanto 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 voltar estou te esperando estou te esperando estou te esperando te esperando voltar eu acreditei na tua promessa tu dissestes que iria mas não ia demorar muitos me dizem que não vais voltar que ainda vai demorar mas eu continuo a te esperar yeah yeah muitos me dizem que não vais voltar que ainda vai demorar mas eu continuo a te esperar mas por que demoras tanto mas por que demoras tanto mas por que demoras tanto 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 voltar todos me dizem que não vais voltar que ainda vai demorar mas eu continuo a te esperar muitos me dizem que não vais voltar que ainda vai demorar mas eu continuo a te esperar sabe por que Jesus Cristo demora a voltar ele não quer te encontrar desse jeito vivendo com você estar nos vícios na mentira nessa vida de perdição você subiria para morar no céu com Cristo se ele voltasse agora Jesus Cristo está sendo paciente com você ele não quer que você se perca pelo contrário ele quer que você se arrependa e se converta dos seus pecados não demore a tomar esta decisão pois eu lhe afirmo Jesus está voltando 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 e eu estou eu estou a te esperar eu estou a te esperar Jesus está voltando eu estou a te esperar eu estou a te esperar Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando e eu estou a te esperar parece como a Luana falou que muitas vezes a coisa demora não é verdade é que aquela borboleta ainda em formação aquela lagarta está dentro de um casulo e a verdade é porque Deus está trabalhando e muitos ainda debocham cadê? Jesus está voltando e ele não voltou ainda porque você precisa de mais tempo se dependesse de muitos outros que já estão prontos e aqueles que estão perdidos e a gente vê a palavra de Deus se cumprindo aqui que nos últimos dias ele derramará como ele está fazendo o seu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os velhos terão sonhos os jovens terão visões sobre os servos os escravos escravas servos e servas sobre todos ele derramará eu fico aqui eu estou tão feliz e sabe o que? a gente vê aqui várias gerações todas proclamando para você que Jesus está esperando por você ele está trabalhando ele ainda não voltou porque ele está esperando por você e se parece que a mudança está demorando aguenta as pontas que você vai virar uma polvuleta mana, Deus te abençoe minha querida obrigada eu que agradeço pela oportunidade Andréia, pastor filhos parabéns coisa linda vocês vão cantar juntos para encerrar? você vai cantar sozinha? sozinha bem, foi gostoso ter isso aqui o CD da Andréia vai para Sueli Alves como veio por e-mail a gente não sabe que estado que é Andréia mas Sueli Alves parabéns o encontro já fica marcado na próxima semana para mais um programa mais um culto de adoração a Deus na presença do Senhor que nessa semana o amor de Deus o perdão do Espírito de Jesus que nós todos precisamos da nossa vida e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas a paz do Senhor é irmãos tem muita história como esta por aí tem muitos casos que a gente não acredita vejo que a Benedita passou por não vigiar cresceu na igreja tinha uma bela família entre outras a mais linda estava sempre a cantar mas no domingo algo novo aconteceu um belo moço apareceu e ao lado dele a Benedita ela pensou e falou em sua mente hoje ele vira crente eu ganho noivo pra casar você conhece ou não conhece uma história como esta é o moço se converteu começou a namorar e só fala em casa ouça que a história não se repete e o pastor que amava a Benedita com carinho lhe dizia você tem que te enxerar o inimigo planejou o seu pra cá preparou o pratinho lato ele quer te derrubar mas meu pastor ele agora está na igreja canta a hora toma a ceia foi ungido com ódio vou me casar tudo está preparado este é o meu amado é colírio pros meus olhos Benedita re Benedita não viu o pastor não quis saber dos seus conselhos pois é desde o que deu colírio dos olhos da Benedita colírio é que colírio passou-se um tempo depois desse casamento veja quanto sofrimento que passou a Benedita o seu amado que outrora era crente hoje bravo e valente me trocou pelas bebidas já não deixava Benedita e prajeja humilhada que tristeza vejo o que aconteceu nem desses dias Benedita eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e o que a a a a Obrigado.